O que vai acontecer no novo episódio da nossa série? A Isra perdoará Ozan? Ozan e a Isra vão se separar? A série será o final? Tudo e muito mais em nosso vídeo agora. Antes de passar para o nosso vídeo, se você quer que Isra e Ozan não sejam ruins, não se esqueça de curtir nosso vídeo. O sequestro de Isra e a captura de Ozan para salvá-la foi realmente muito bom para a dupla. Especialmente o fato de Isra encontrar seu lugar graças à atenção de seu pai foi importante em termos de encontrar os dois sem nada. Ozan e Isra, sem saber de sua situação, culparam um ao outro e discutiram por um longo tempo. No entanto, com o passar do tempo, eles entenderam a importância da situação e tiveram uma chance melhor de mostrar seu amor um pelo outro. Claro que as coisas mudaram quando Menex e Al-Siniz Urutam também foram apanhados. Claro, o fato de Musa ter informado a polícia sobre os lugares que eles procurariam facilitou a captura de Bars e Riab. Assim, Isra e Ozan foram salvos dessa situação ruim em que caíram. Quando olhamos para isso, podemos ver que o evento de sequestro é uma oportunidade de entender um ao outro. Por causa da Ozan, a relação entre eles melhorou com a troca que fizeram um com o outro. Os preparativos de aniversário surpresa de Isra para Ozan e o fato de que ela naturalmente mentiu para Ozan enquanto fazia isso, levaram ao mal-entendido de Ozan. Ozan ficou desconfiado, especialmente quando Isra viu a ligação de Ozan e Isra mentiu. A Isra está mentindo para Ozan em todos os assuntos relacionados a Efe, e a captura de Ozan todas as vezes, fez com que ela se tornasse incapaz de mostrar mais compreensão. Ozan, que havia escutado sem entusiasmo a última conversa entre Isra e Efe e ficou com raiva, chegou ao local onde estava a surpresa de aniversário e começou a contar a Isra o que lhe vinha à mente. Quanto mais Ozan falava, mais era ficava chateado. Enquanto isso, todos no local queriam se esconder e surpreender. No entanto, Ozan disse coisas tão dolorosas que Ocren não aguentou mais e gritou basta. Ozan, que de repente viu Ocren e seus outros amigos atrás dele, não sabia o que fazer. Ozan mais uma vez estragou tudo e deixou Isra muito triste. Quando Isra não aguentou mais e saiu do lugar, Ozan quis correr atrás dela e pedir desculpas. No entanto, Isra chorou feliz aniversário para Ozan e tirou o anel de seu dedo e o entregou a Ozan. Mesmo sabendo que Ozan estragou tudo, é tarde demais. Considerando a duração de nossa série, essa separação não deve durar muito. Enquanto a série deve se despedir das telas com o 39º episódio, seria errado pensar que os episódios restantes serão gastos com o ressentimento de Isra e Ozan. Ozan tentará muitas maneiras de Isra perdoá-lo. E depois de um certo tempo no processo, Isra ainda perdoará Ozan. Mas desta vez parece que o trabalho de Ozan não será fácil, o que você acha? Agora vamos dar uma olhada no que aconteceu neste episódio. Isra também foi à casa do Ria e a senhora Nilgona convidou para entrar. O sonho não está em casa. Sua mãe lhe diz que Ria foi à farmácia e virá imediatamente. Enquanto isso, Isra diz que quer usar o banheiro. Assim que ela estava indo ao banheiro, as pinturas de Ozan no quarto de Ria de repente chamaram sua atenção. Quando ele entra na sala e vê que as paredes estão completamente cheias de pinturas de Ozan e recortés de jornais, ele fica surpreso e apavorado. Ele imediatamente quer pegar suas coisas e sair de casa. No entanto, quando ela abre a porta, lá estão Ria e Bars. Embora Ozan persistentemente ligasse para Isra, ele não conseguiu alcançá-la. E rapidamente chega à casa de Ria. Quando ele pergunta sobre Ozan ou Ria, sua mãe lhe diz que ele não está em casa. Quando ela pergunta sobre Isra, a senhora Nilgona diz que nunca viu. No entanto, o carro de Isra está na frente da porta e Ozan não acredita. Ele imediatamente entra e começa a procurar nos quartos um por um. Na última sala, ele vê recortés de jornais e revistas com suas próprias fotos. Com raiva, ele pergunta a senhora Nilgona onde está Isra. Bars e Ria, por outro lado, levaram Isra para um armazém e a amarraram. Drian fica muito perturbado com a presença de Isra. Quando ele estava prestes a pegar uma ferramenta de corte e matar Isra, a paz veio e o impediu. Ozan, por outro lado, está muito zangado com a senhora Nilgona e pede a Isra que lhe mostre onde ela está. O sonho, por outro lado, se comporta como um doente mental. Ele vai até Isra e conta que está apaixonado por Ozan desde os tempos de escola. Então ele grava a boca de Isra. Enquanto isso, Ozan e Nilgona partiram. A senhora Nilgona informa que eles vieram secretamente. Ozan vai ao armazém sem saber de nada. Enquanto ele estava tentando ver e salvar Isra, quando ele entrou sem entender os avisos de Isra, Bars bate na cabeça com madeira e no calteia Ozan. Na empresa, Musa não consegue chegar ao Isra. Ele liga para Isra logo depois. No entanto, ele também não pode alcançar Isra. Agora ele foi pego em Ozan e amarrado ao lado de Isra com as mãos amarradas. No entanto, Isra e Ozan esquecem sua situação e começam a discutir. Especialmente quando Isra ouve que Isra não informou a polícia, ela começa a ficar mais irritada. Por outro lado, Ria e Bars não sabem mais o que fazer. Bars vem à mente pedir dinheiro e eles decidem pedir dinheiro a Musa. Quando Bars e Nilgona saíram do armazém, Ria imediatamente foi até Ozan e disse que sentia muito. Ozan, por outro lado, tenta convencer Ria a resolvê-los. No entanto, Ria não está convencido e estreita os laços entre Isra e Ozan. Enquanto isso, Bars liga para Musa e pede 10 milhões de liras e avisa Musa para não informar a polícia. Musa conta a Eko sobre a situação. Eko imediatamente conta a Elif sobre o incidente. No entanto, quando ele está dizendo a Elif, todos na casa podem ouvir porque o alto-falante do telefone está ligado. Enquanto isso, Isra e Ozan se acalmaram. Eles pedem desculpas uns aos outros por seus erros. A Isra pede desculpas a Ozan, principalmente quando Ozan diz que Atlas não quer morrer antes de chamá-lo de pai. Eles ficam muito emotivos por causa da situação em que estão e entendem melhor as necessidades um do outro. Enquanto isso, Eko e Musa vão para o bairro. A família Erta e Zumrutan fazem um plano para salvar Ozan e Isra e partem imediatamente. Ozan e Isra estão tentando desatar suas cordas. Menexe e Alceni e Zumrutan encontram o armazém certo. E mesmo que eles não concordem em entrar no armazém, eles planejam. Enquanto isso, Ozan ouve a voz de sua mãe. Só então, eles são pegos por bares. E bares conecta todos ao armazém. No entanto, à medida que o número de pessoas no armazém aumenta, Bars e Ria não sabem o que fazer. Só então, a polícia invade o armazém e pega Bars e Ria. Assim todos são salvos. Todos vão ao restaurante e comem juntos. Enquanto isso, Neriman está comendo e soube que Zeno e Musa estavam noivos e informou toda a vizinhança. Então ele diz que alguém gosta de Zeno e eles querem ver e ver. Quando Moisés ouviu isso, ficou muito chateado. No entanto, Zeno está muito zangado com Musa porque ele não a pediu em casamento. Ele imediatamente aceita o que Neriman disse e diz que eles podem ver e ver. Musa fica com raiva e se levanta e vem embora. À noite, todos se retiram para suas casas. Ozan e Ezra começaram a se cortejar à noite em sua casa. Quando é hora de ir para a cama, Ozan vem a Ezra sob o pretexto de ser curioso. Depois de conversar com Ezra, Atlas vem e diz que quer ficar com seus pais assim que sair. Graças a Atlas, Ezra e Ozan percebem o que não podiam dizer um ao outro. Elif e Eko estão muito animados porque acham que vão ter um filho. No entanto, eles se sentem um pouco tristes quando o resultado do teste é negativo. Na manhã seguinte, Ezra encontra uma caixa vermelha no armário enquanto organiza as coisas. Dentro da caixa está o globo de neve que Ezra comprou para Ozan e depois ficou com raiva e quebrou. Quando Ezra o vê, ela fica muito feliz por não ter jogado fora. Elif, por outro lado, pensou no resultado do teste a noite toda e fez plenos em sua mente. Por outro lado, Zeno não está feliz com a situação em que se encontra. Mesmo que ela não queira, ela pede ajuda a Menex para sair dessa situação em que ela caiu apenas para irritar Mozas. Ozan foi até a empresa e ao conversar com Musa, percebe que Musa está de mau humor. Quando pergunta a Musa, Musa fica muito bravo e deixa o Zan. Então, enquanto o Zan tenta encorajar Musa, Ezra tenta confortar Zeno. No entanto, Musa tem medo de se casar porque mora sempre sozinho. Enquanto isso, Elif levou sua mãe com os conselhos que recebeu do cabeleireiro Neriman e começou a visitar as fontes. Zeno, por outro lado, não conseguia entender isso. Enquanto isso, Ezra está considerando uma festa surpresa para o aniversário de Ozan. Por isso, Ozan vê um máquina sugerido pela Efe enquanto conversa. No entanto, depois disso ele muda e diz que não terá ciúmes de Ezra dessa maneira e continua seu caminho sem hesitação. No caminho para casa, Efe percebe que ela contou a Neriman sobre a situação entre ela e Elif. Todo mundo que passa na frente dele diz Efe, vamos lá, você consegue, e eles apoiam Efe. Neriman explicou essa situação para toda a vizinhança. Quando Efe vai para casa e se irrita com Elif, ela tenta fazer Elif beber a água que ela enche das fontes para acalmá-la. Enquanto isso, Ezra foi olhar o local com Efe. Quando o Zana ouve que eles se foram, ele tenta se acalmar novamente. À noite, Ozan e Efe foram a Musa para apoiá-los. No entanto, Musa está muito chateado e irritado com Zeno. Enquanto isso, eles encorajam Musa e o convencem a se casar com Zeno. No entanto, eles pensam a quem vão confiar a tarefa de pedir a Zeno Musa. Esmeralda a Ninh vem à mente. Embora El não aceite a princípio, quando ouve que Menex está lá para Zeno, ele imediatamente concorda e todos vão à casa de Zeno para pedir Zeno. No entanto, quando os Umrutes chegam em casa, as coisas começam a se misturar. Quando Menex se entrega a Zeno ao outro homem, as coisas começam a ficar confusas. Quando Musa não aguentou essa situação e deu um soco no outro, a Sala deu um soco em Musa. Quando todos se retiram para suas casas, Musa e Zeno ficam sozinhos. E Musa diz a Zeno que quer se casar. Enquanto isso, Osan e Esra conversam sobre o que disseram ao outro antes no caminho. E Osan agora quer agir mais perto. Da mesma forma, a Esra quer estar perto de Osan. Nesse momento, quando a EF liga, Osan se contém para não pensar mal. Quando Osan e Esra chega, ele diz que seu telefone está tocando. No entanto, Osan se sente muito mal quando Esra diz que foi sua mãe, não é F, quem ligou. E ele termina uma noite romântica antes de começar e diz que vai dormir. De manhã, Osan quer ir à empresa imediatamente antes do café da manhã. A Esra, por outro lado, não percebeu que havia algo na atitude de Osan. Quando Osan foi à empresa, embora estivesse chateado porque seu aniversário não foi lembrado, o ponto em que ficou entediado é que mentiu para si mesmo na noite passada. Quando ele fala sobre os eventos com Musa, Musa diz que Osan definitivamente sabe de alguma coisa. Osan continua a se preparar para o aniversário de Osan com todas as suas forças. Apenas neste momento, quando Osan entra, a Esra fica com raiva das pessoas na sala. Quando Osan quer falar com Esra, a Esra encontra uma desculpa e não quer falar com Osan. Mais tarde, enquanto continua os preparativos no local, ao ouvir sua conversa com F, ele pensa muito consigo mesmo e decide ir ao local. Quando eles veem Osan a caminho do local, todos se escondem e apenas Esra permanece no meio. No entanto, Osan está muito bravo e quando vê Esra na frente dele, ele diz palavras muito ruins para Esra. A Esra não sabe o que fazer diante do que Osan diz. Enquanto Osan fala, a Esra fica muito chateada e nesse momento Echo não aguenta e grita, basta. Echo e todos os outros aparecem naquele momento e Osan fica muito surpreso. No entanto, Osan fica muito triste e sai imediatamente. Embora Osan vá atrás dela e peça desculpas, a Esra está muito chateada. Nesse momento, ele tira o anel do dedo e o coloca na mão de Osan. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Você também pode compartilhar nosso vídeo com seus amigos para que eles possam acompanhar o que está acontecendo em nossa série. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se. Tchau, tchau.